Eu pensei em ofender Oferecer uma linda rosa Ao meu Senhor, que é o meu Deus Mas ao descobrir que todos os jardins Não pertencem a mim, são todos teus Eu pensei em oferecer a minha vida Esta vida que foi Ele que me deu Mas ao ver que a vida também não é minha Esta vida que há em mim pertence a Deus Eu pensei o que oferecer a Ele Se Ele tem todo o universo em sua mão Mas Ele olhou pra mim e me pediu Filho meu, dá-me o teu coração Filho meu, dá-me o teu coração Eu pensei em oferecer o meu louvor Ao meu Senhor, que é o meu Deus Mas eu descobri que todo o meu canto Não pertence a mim, Ele é o autor Eu pensei em oferecer o meu amor É tão bom que Ele não aceitou Porque muito antes que eu amasse Lá na cruz Ele primeiro me amou Eu pensei o que oferecer a Ele Se Ele tem todo o universo em sua mão Mas Ele olhou pra mim e me pediu Filho meu, dá-me o teu coração 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 Obrigado.